Olá turminha, sou a professora Rosana de Arte, trabalho na Rede Municipal de Itapevi e hoje vim aqui para uma aula muito interessante. Hoje vamos brincar e fazer vários brinquedos, principalmente com materiais recicláveis. O primeiro brinquedo que eu vou apresentar para vocês, vocês conhecem muito, principalmente de alguma aula de educação física, que é a peteca. A peteca é muito legal porque vocês usam vários materiais que vocês principalmente têm em casa. Para fazer a base, eu vou precisar de folhas de jornal, aonde vocês vão amassar para fazer a base. Depois, vocês precisam de folhas coloridas ou também vocês podem usar o TNT ou algum tecido que a mamãe tenha em casa. Vocês vão, coloquem em volta do jornal, apertem bastante, amarrem ou com um pedacinho de barbante ou com um pedaço de lã para fechar. E depois é só amassar bastante e começar a brincar. Chame sempre alguém para fazer isso junto com vocês, tá bom? A segunda atividade que eu vou apresentar para vocês é o bio-boquê. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma garrafa de refrigerante, uma tampinha e um pedaço de lã ou de barbante. Vocês vão precisar da ajuda de um adulto para pegar uma tesoura e cortar um pedaço da garrafa, ficando esse conezinho aqui. E aí vocês vão furar com a ajuda de um adulto, tá? Vocês vão furar a tampinha e vão passar a lã ou o barbante. No caso, terminando, amarrem o barbante na base da garrafa e depois vamos brincar. Como? Segurem a tampinha e vamos lá. Não consegui. Uau! Valeu um ponto, ok? Isso daqui é uma brincadeira bem legal que vocês vão se divertir bastante. Nossa próxima atividade é um peão. O que vocês vão precisar? Precisaremos de um CD, uma tampinha de garrafa de refrigerante e uma bolinha de gude ou abúrica, como eu conheço de quando era criança. O que vocês precisam fazer? O CD, usem tinta, tinta guache, pintem da cor que vocês quiserem, podem enfeitar bastante, tá? Depois, com a ajuda de um adulto, vocês vão precisar colar a tampinha no CD. Colem a tampinha bem no centro do CD e atrás vocês vão utilizar a bolinha de gude. Nesse caso, vocês vão precisar de cola quente, sempre com a ajuda do adulto. E aí, depois é só brincar. Vamos lá ver como é que vai ficar a brincadeira? Coloquem numa mesa ou no chão e depois é só rodar. Olha só que interessante que fica essa brincadeira. Eu acredito que vocês vão se divertir bastante, tá? A nossa próxima atividade é muito legal. Vocês vão precisar de um pedacinho, ou não, cinco pedacinhos, tá? De paninho. Peça esse tecido para a mamãe em casa. O que vocês vão fazer? Vão cortar um retângulo, tá? E vão pedir para a mamãe costurar. Vão dobrar. A mamãe vai costurar aqui, aqui. E antes de fechar, vocês vão precisar ou de arroz ou de um pouquinho de areia para colocar aqui dentro. Aí, peça para a mamãe fechar a última parte. Ficando assim. Vocês precisam desses cinco saquinhos. Porque essa é a brincadeira das cinco Marias. Mas, caso vocês não tenham isso em casa, tem uma outra sugestão que vocês encontram muito facilmente. Vocês podem utilizar também cinco pedrinhas para fazer esse jogo, tá? Vamos lá, que eu vou jogar com vocês. Primeiro, peguem uma dos saquinhos e vão subir e pegar. E assim, até terminar todos os saquinhos que estão em cima da mesa. A segunda parte, vocês vão pegar, jogar e pegar dois saquinhos. Vamos lá. Até terminar. Terminei. Volta de novo. A terceira parte, vocês precisam pegar três saquinhos. Eu vou tentar. Consegui. O outro, vocês fazem a mesma coisa. Peguem o saquinho até terminar. A última fase é pegar os quatro saquinhos. Vamos lá. Consegui. Consegui. Essa terminou. Porém, nós temos mais uma outra variação. De fazer isso daqui, tá? E ir jogando os saquinhos dentro, tá? Vamos lá. E até terminar. Assim, acaba essa brincadeira. Eu fiz um pouquinho meio bagunçado, mas em casa, com certeza, vocês vão tirar nota 10. E agora, eu vou falar sobre a nossa próxima atividade. Na nossa próxima atividade, nós vamos confeccionar essa bonequinha aqui. Olha só que legal. O que vocês vão precisar? Vão precisar. Vão precisar do molde, tá? Aonde vocês irão fazer a parte da frente com o tecido e a parte de trás também. Vocês irão colar ou com cola quente ou costurar. Depois, vão virar do avesso e aí vocês vão enfeitar. Podem colocar o cabelinho, confeccionar o vestidinho e depois é só brincar. E por último, vou apresentar para vocês algumas outras sugestões usando material reciclável, tá? Vocês podem também fazer um binóculo usando dois rolinhos de papel higiênico, tá? Podem pintar, colocar, fazer bem bonito. Podem usar também um lindo trenzinho usando as tampinhas e rolinhos de papel higiênico. E vocês podem fazer avião, carrinho, baleia, utilizando prendedores e também palitos de sorvete. Essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Brinquem bastante e não esqueçam, fiquem em casa. Se precisarem sair, não esqueçam de passar álcool em gel. Até mais, turminha. Até a próxima aula.